Alô, alô você cliente, amiga especial, alô você de Lusiana, Valparaíso, Jardim, Gaia e região. Venha para a drogaria Preço Justo, aonde você vai encontrar o menor preço, a melhor qualidade e o sobre-atendimento. Estamos aqui com ótimas ofertas para você. Olha, temos paracetamol, 750mg, por apenas R$ 5,99. Temos aqui para você loratadina, só R$ 2,49. Resvenol, R$ 11,49. Temos para você aqui também papel higiênico com 12 unidades. Folha dupla, por apenas R$ 9,99. Lenços umedecido Baby Pop, com 100 unidades, 1 é 10, 2 por 15. Temos também antigripal, por apenas R$ 5,99. Omeprazol, 20mg, com 28 cápsulas, por apenas R$ 4,99. Pílula do dia seguinte, só R$ 4,99. Teste de gravidez, só R$ 4,99. É aqui, na drogaria Preço Justo, lugar de comprar barato de verdade, R$ 3623, R$ 25,42. Nós entregamos em domicílio. Fique em casa e peça a sua mercadoria.